Chegou o grande dia! Teremos grito de é campeão! Quem vence, quem perde, já já! Pra você ligado na tela da EA Sports, que dia! Jogo de ida da grande decisão! Essa energia que contagia todos nós! Eu, Gustavo Villani, aqui na cabine, ao lado do comentarista Caio Ribeiro. Teremos muita emoção, assim esperamos! Vamos nessa! É Flamengo contra o Barcelona de Guayaquil! A competição termina hoje. É dia de finalmente a gente conhecer o campeão. De ver a equipe que vai erguer a taça e bombar em... A chance! Marcação alta, recupera a posse de bola do ataque! E é assim que o Mengão começa o jogo! Vem gente com ele! Vejam ele na saudade! Preferiu cruzar pra trás! Pega o goleiro, fica com a bola, foi na direção dele! Do outro lado, o time também pronto, escalado! Todo mundo de olho nesse cara! O Caio Ribeiro explica o porquê! Não é um dos grandes nomes do time por acaso, Villani! Além da qualidade, é uma referência em campo, e impõe respeito ao time adversário! Lei dá vantagem! Cabe do fio a volta, mandou seguir! Chega a meio! Travou para a bola, se empalda! Tá bem, Dias! Bola cruzada, no tumulto! Toma, toma! Limpo, sem falta! Ele desce para o ataque, na moral! Bola na defesa! Não dá certo o ataque! Quero ver! Que chance! Clarice bate abrir o placar, o Caio! Tinha que fazer, não pode perder um gol desses! Eles vão descendo, vão avançando! É só fazer! Tocou e é gol! Gol! Placar aberto! Sai o primeiro gol! Foi muito inteligente para conseguir finalizar, mesmo com a marcação em cima! Belo gol! Eu confirmo! Placar 1 a 0! Recupera a bola ainda no campo de ataque! Quero ver! Avança com a bola duvidada! Tá aí! O apito final do... Arbitragem na vida autoriza 45 minutos finais por aqui! A posse da bola muda de lado! Foi bem! Foi bem na primeira etapa! Eu, pelo menos, gostei! E você, Caio? Foi para o intervalo como o nome do jogo, Guilherme, marcou no finzinho e está dando a vitória ao time! Porta fechada, bloqueia! Valeu a pressão, já aperto do gol! Passa longe! Muito longe do gol, ele tentou a bola colocada, pegou mal! Tiro de meta, Caio! Mal? Foi péssimo! Pegou na orelha da bola! Tentou cruzar para trás! Batida para o gol! Gol! E o buraco no placar é de dois gols! Foi uma bela assistência, um passe preciso para quem vinha de trás! E depois veio um canudo, a média distância, que saiu uma bomba! Não tinha como defender! E o Esporte se forma, dois a zero no placar! Olha o ataque, pode vir perigo! Não tinha como defender! Corta o passe bem no lance! Aí, a chapa esquenta! Golaço! Gol! Tá com frio! Pega esse lençol, goleirão! O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque! E ele chegou na cara do gol! Aí foi só dar um toquinho de cavadinha para fazer um golaço! Vai pintando o goleado! E ele chegou na cara da 3 a 0! Já abandona a área! Arrepia para longe! Jogo parado! Jogo parado! Sem vantagem! Barbitro dá falta! Olha o corte da ponta! Ele vem por dentro! Salta o goleiro para fazer a defesa! Escanteia o cobrado! Atenção! Vai descendo para o ataque! Defendeu! Defendeu! E não deu certo a jogada! Tinha potencial! Não deu nada! Ele deu no gol! Gol! A diferença no entanto é muito grave! Não temos tempo para mais nada! Pressionaram a saída de bola, roubaram e meteram no fundo do gol! Quando se marca adiantado e rouba a bola, você já está do lado do gol! Mandaram bem dessa vez! O placar mostra! 3 a 1! Chegamos a 40 do segundo tempo! Faltam 5 minutos de tempo regulamentar! E a bola muda de lado! Se precisar, dá para tocar! Que bola enfiada! Vamos ver! Está aí! O apito final para comemorar a vitória em casa! O setor ofensivo mostrou serviço hoje e construiu essa vantagem de dois gols! Bela vitória! Muito bom! Certo! Tchau, tchau.